A gente que malha muito, que gosta de ser fitness, e qual seria o padrão de beleza na China? Para que tal, meu nome é Fernando Muñoz Bernal, sou um colombiano vivendo em China desde o ano 2001. Recientemente me enteré do seriado de CGTN chamado Ask China Expats e algumas das perguntas ou comentários que vocês fazem me han chamado muito a atenção e penso que minha experiência de vida aqui em China e meu conhecimento do país me permitem darles uma opinião bastante útil. Então, graças por contribuir com suas perguntas. Falando então de metros, falamos dos trenes que não são rentáveis. Em China existem 42 mil quilômetros de líneas de trem de alta velocidade. Esas líneas han brindado oportunidades incríveis a gente local. Pode que haja algumas líneas individuales que não sejam restáveis, isso ninguém vai negar. Mas, em geral, a economia do país ha crescido como resultado de ter essas vías ali. E essa é uma grande diferença entre China e o ocidente. Aqui construem uma linha de ferrocarril não rentável para beneficiar as pessoas que vivem ao longo dessa linha, em lugar de preocupar-se por gerar ganancias para as pessoas que a construíram ou aqueles que a operam. Olha as líneas de trenes individualmente e dizer que não são rentáveis é bastante obtusos, a minha maneira de ver. E, acho que é muito melhor para o meio ambiente se compara com os trenes de diesel e com os aviones, não? Bom, falamos então da saturação de infraestrutura. As pessoas que falam disso nunca visitaram as zonas rurales de China. Agora sim, há muitas carreteras excelentes que chegam em todas as partes do país. Há muitas líneas de trens que chegam em muitos lugares. Há telecomunicaciones com 5G em cada país e cidade de China e de isso pode dar testemunho. Mas, ainda há muito margem para grandes melhoras na infraestrutura das áreas rurales de China. E isso é o que China fará neste momento. Olha, eu acabo de firmar um projeto de revitalização. Obrigado. 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 Obrigado.